Pra que fingir que sofre? Eu sei que não, no fundo você gosta De me tirar a paz, se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Sua solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor De esquecer Fico louco pra te ver Esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Portanto, amor Amém.